E eu quero convidar as minhas, tenho duas mulheres muito poderosas que vão aqui vir conversar um pouquinho. A gente ficou, o nosso tempo vai ficar meio curto, mas vai ser uma conversa muito prazerosa, uma conversa com muita informação, né, e tentando desmistificar, desconstruir, né, mitos, medos, porque a gente tá aqui pra dizer que o câncer de mama tem cura, e um dos principais remédios é a informação, um dos principais remédios é a gente combater o moralismo, e um dos principais remédios é que a política pública volte a sua atenção pra saúde integral da mulher. Bom, então eu gostaria de chamar aqui minhas convidadas, Ana Lúcia Marques, e também gostaria de chamar a Yara Gaianhas. Meninas, meninas, desculpem, mas a gente teve muito problema pra entrar aqui, né, mas vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, e quero dizer, quero agradecer muito a vocês, e dizer, fazer uma apresentação meio diferente aqui, e aí pedir pra vocês se apresentarem pra quem tá assistindo a gente. Bom, eu conheço a Yara do samba, a Yara faz parte de um coletivo que eu gosto muito, é um coletivo que são parceiras minhas, e a Yara também é uma ritmista, né, faz parte desse grande coro, dessa força de mulheres do samba na cidade de São Paulo, que é o coletivo Amigos do samba. Eu conheço a Ana da minha família, e também do samba, e também das festas em casa, né, então são, ambas são trabalhadoras da saúde, mas são mulheres que, assim como eu, vêm na cultura, vêm na cultura popular, na música, esse espaço de fortalecimento, né, da nossa qualidade de vida. Então, eu queria que a Ana pudesse fazer uma breve, fazer a sua apresentação, dizer quem ela é, e também, depois a Yara, aí a gente começa a falar um pouco sobre o nosso tema, né, que é tudo que tá relacionado a essa grande campanha do Outubro Rosa, mas também é muito profunda, né, na luta em defesa dos direitos da mulher. Aninha! Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, eu fico nervosa, eu reluto, eu não quero participar, e eu falei pra Rai, isso é minha prova de amor por você, mas também porque eu me senti muito honrada com o convite, né, acho que quando a Rai me convida, eu falo, gente, não dá pra recusar, não dá pra dizer não, pra um convite desse, vindo da Rai, né, pra gente poder pensar, poder conversar aqui um pouco, né, sobre essas questões da saúde da mulher. Eu sou terapeuta ocupacional, de formação, e há algum tempo já trabalho mais no campo da educação, né, então, tô na universidade pública, então, eu sou essa pessoa que, antiga, que luta pela saúde pública e educação pública, né, das lutas de vanguarda. Eu sou a doida do SUS, né, eu vou defender o SUS aqui, que acho que esse é o lugar de onde eu venho falando, né, acho que apesar de eu ter uma especificidade no campo da saúde mental, das políticas de drogas, né, acho que vou pensando o SUS aí de uma forma mais ampla, espero poder contribuir aqui, um tanto nessa tarde, nessa conversa, e agradeço mais uma vez o convite. Yara, e a gente que fez, Ana, olha, vou contar uma coisa pra Yara, a gente, eu que participei de um grande número de rodas ali das Amigas do Samba assistindo atividades que elas fazem, né, a Ana, quando estava mais atuante, digamos, acho que continuo atuante sempre, né, mas na saúde mental, a Ana atuava numa residência terapêutica aqui em São Paulo, e aí, a gente foi, ela convidou o Inimigos do Batente, a nossa roda de samba, pra fazer um samba na residência terapêutica. Foi uma das maiores emoções da minha vida, sabe? Porque quem estava lá, os moradores daquela residência, amaram o samba, assistiram o samba, cantaram, trouxe memórias incríveis pra eles, né, então, eu, a gente vê, né, o papel da cultura, né, trazendo exatamente esse campo do sensível, né, despertando sensibilidades e fazendo essa interseccionalidade, né, então, assim, quando a gente fala na cultura, que é a minha principal bandeira, é dizer que a cultura, ela precisa impactar a política pública, né, ela precisa ser olhada como essa dimensão muito profunda que afeta a rotina, que pode ser esse instrumento de elaboração, de criação, de libertação. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu tô na roda das amigas do samba, que construíram, desconstruíram, né, um ambiente, são pioneiras, né, em dizer que a mulher pode ser cantora, pode ser instrumentista, pode ser compositora, né, e que a mulher deve ter esse seu espaço pra falar, pra interferir, pra intervir e não ser silenciada, como a gente sabe que acontece por aí. E, Ara, se apresente aqui pra gente, pros nossos espectadores, internautas. Trabalhei 28 anos na área de saúde privada, entre os quais 15 foram realizando exames de mamografia, 12 horas por dia fazendo mamografia. Então, eu tive um contato muito estreito com essas mulheres e com as suas histórias, com a fragilidade que é fazer esse exame, o medo de receber o resultado de um câncer de mama que possivelmente pode mutilar uma mulher, o quanto isso impacta na saúde mental, física, e na qualidade de vida dessa mulher, né, então acompanhei de tudo que se possa imaginar, de casos com desfecho muito bacanas, onde essa mulher tem um ambiente que a acolha, uma família que a acolha, uma situação econômica e social que a acolha, até casos em que não há nada disso, onde não há um acolhimento, onde não há um parceiro que fique com ela nessa jornada, onde ela se vê só até em relação a um casamento que termina, no diagnóstico. Então, essa questão sempre me impactou muito, e foi algo que eu estudei muito, e cruza com a minha história porque eu sou de uma família de mulheres que têm câncer de mama. Tenho três, tenho duas tias maternas e com câncer de mama, uma faleceu, e a minha mãe descobriu um câncer no início, e isso é a prova que o rastreamento de mama é importante, porque o câncer de mama no início, 90% vai para uma cura, e depois desses 15 anos em contato com tudo isso, que faz tanto parte da minha história, eu atuei como gestora na área de saúde, tentando melhorar o sistema, né, e facilitar meios de fazer exame, enfim. E aí eu fiz a minha migração para o mundo da psicanálise aí, eu já vinha estudando há mais de 10 anos, e eu senti que o contato que eu queria com as pessoas era mais do que estar numa mesa ali de escritório, desenhando o que ia ser feito, e cá estou. Obrigada, Yara, e obrigada, Ana, por vocês estarem aqui. A gente estava falando até antes de entrar no ar, né, que eu toda vez que vou fazer o exame, a mamografia, para eu receber esse resultado, eu sempre fico muito nervosa, né, é uma coisa que me atravessa, né, me deixa fragilizada, não sai da minha cabeça isso. Até eu receber o exame, aí quando a última vez fui na Santa Casa, peguei lá o exame, aí abri, tudo bem, aí eu fui na capela da Santa Casa, né, de misericórdia, eu fui lá, aí agradeci e rezei, né, mas a gente quer mais que isso, né, a gente não quer só um lance de sorte, né, a gente quer prevenir, a gente quer política pública que atenda, né. Eu queria te perguntar, Yara, mas também a gente tem a nossa espiritualidade, a gente não vai abrir mão dela, né, porque tem muito isso da intuição, né, das mulheres também. Eu tenho visto nos últimos anos, assim, eu não sei se por que chega a informação, né, através dessas campanhas, né, muitos diagnósticos, muitas pessoas próximas com diagnósticos de câncer de mama, né, então, eu queria te perguntar, parece que o câncer de mama não existia, passou a existir, né, então o que eu queria te perguntar é isso. A que você atribui isso? E como você observa o efeito do outubro rosa? Então, é curioso isso, né, se fala o mesmo da depressão, né, antes ninguém tinha depressão, acho que as pessoas não sabiam o que elas tinham, né, e a gente escuta hoje, muitas mulheres falarem, ah, a minha tia morreu, tinha um caroço na mama, e nem sabia o que era, cresceu um treco na mama, e a pessoa veio a óbito depois de um tempo, tratando lá como se fosse uma inflamação. Então, tem, hoje, eu acho que tem mais diagnóstico, e tem sim o aumento de casos, se a gente for ver número no Brasil de casos de câncer de mama, em 2010, foram 490 mil, para 2020, a prospecção é de 625 mil, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo, a cada 5, a cada 4 casos de câncer no mundo, de mama, um é mulher. E no Brasil, a cada 3 casos de câncer, um é câncer de mama. Então, veja, é algo muito impactante, né, todas nós conhecemos alguém que teve câncer de mama. O que eu atribuo, a população está envelhecendo, se a gente olhar até 1980, o Brasil era um país jovem, a pirâmide era os idosos lá em cima, pouquinho, e a base era toda jovem. Até 2060, essa pirâmide vai inverter. A gente vai ter lá no topo, os jovens e a maioria da população envelhecendo. Estamos envelhecendo. E o envelhecimento, por si só, provoca uma natural alteração na célula do corpo. Então, quanto mais a gente envelhece, mais probabilidade de ter câncer a gente tem. Então, quando a gente vê, pega 5 casos de câncer de mama, 4 provavelmente serão mulheres acima dos 50 anos. Agora, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa vem, eu acho que vem nesse encontro com o acolhimento, de criar esse mês, onde vários locais de São Paulo ficam ali iluminados, onde algumas clínicas privadas fazem esse movimento do rastreamento, fazem campanhas, tem as carretas, enfim. Mas ainda falta muito para esse acolhimento da mulher, que hoje tem o acesso, apesar de tudo que o Outubro Rosa tenta trazer de rosa, tem o acesso negado ainda. A gente tem uma taxa de rastreamento baixíssima no Brasil. E a gente sabe que na maioria dos cânceres, mas no câncer de mama especificamente, quando ele é diagnosticado no início, a chance de cura dessa mulher, de sobrevida dessa mulher, é de 90%. Então, isso por si só é um acolhimento. Ter equipamentos disponíveis, que é um dos pontos que ainda, apesar de tudo que o Outubro Rosa nos traz, acho que traz uma... Eu gostaria que ficasse assim, um despertar de, poxa, temos muitos mamógrafos parados, muitos municípios sem mamógrafos, e muitas mulheres sem acesso ainda. A sensação que nós vivemos, nós mulheres, a população vive, é que a gente, a gente que viveu um período, um período iniciado com o governo da esquerda, com os governos populares, com o presidente Lula, Dilma, esse período inaugurou uma série de expectativas, inaugurou um debate sobre direitos, muitos direitos começaram a ser realizados, as pessoas foram sensibilizadas, de alguma maneira, uma determinada parcela da população, para a necessidade de que esses direitos fossem cumpridos, né? Mas a gente vê, viu logo depois do golpe, que depois a Dilma, e colocou Michel Temer, e agora a gente tem realmente a concretização do golpe com Jair Bolsonaro, e a sua política de destruição de direitos, o povo brasileiro está muito sacrificado, e quando o povo brasileiro está sacrificado, nessa pirâmide, as mais sacrificadas são as mulheres. Então, eu queria perguntar para a Ana, exatamente um pouco, falar um pouco desse contexto, que o Outubro Rosa é essa campanha, mas a gente percebe que a gente está falando da necessidade que a gente tenha políticas permanentes, né? Então, Ana, como é que as gestões públicas, você com a sua experiência em saúde coletiva, vê que as gestões públicas podem atuar para além do Outubro Rosa, por um incremento do Outubro Rosa todos os dias, digamos assim, não só em outubro, né? E como trazer a saúde da mulher em todas as suas dimensões, para o centro do debate? É, eu falei no início que eu sou a louca do SUS, né? Então, a resposta para mim é reafirmar o SUS. Porque eu acho que tem princípios fundamentais que sustentam o Sistema Único de Saúde, e que eles estão totalmente alinhados com os princípios democráticos da nossa Constituição, que é onde ele nasce, né? E eu acho que fazer esse resgate histórico é fundamental, porque acho que a gente está vivendo agora essa semana, assim, de dois dias para cá, a gente quase não dorme, né? Quem é da saúde pública, da militância e tal, porque sai um decreto dizendo que vai interferir nas unidades básicas de saúde. Na hora que saiu o decreto, eu falei, eu fiquei um pouco preocupada, mas a hora que veio a possibilidade da revogação, eu fiquei mais preocupada, porque eu falei, talvez venha algo pior ainda, né? Porque são tantos ataques, o subfinanciamento, a emenda constitucional 95 que congelou os gastos, então, o SUS vem sofrendo subfinanciamento, né? Há um tempo. Então, acho que tem muita coisa aí dessa investida da saúde privada muito forte, né? Que diz também de uma disputa de modelo de sociedade, de modelo de Estado, de modelo de desenvolvimento para o nosso país, né? Então, é fundamental a gente pensar nessa perspectiva das políticas públicas, eu digo reafirmar o SUS, é porque é resgatar os componentes fundamentais do SUS e ali trazer esse resgate da saúde como um direito, como um direito fundamental, e a saúde, para além dessa concepção mais curativa, ou procedimento centrado, ou medicamento centrado, enfim, que às vezes a gente fica, porque o SUS não é só um plano de saúde que é gratuito, o SUS parte de uma concepção de saúde que, para ser universal, ele precisa enfrentar desigualdades sociais e as iniquidades no acesso à saúde. Então, quando a gente está pensando o que a gestão pública precisa pensar de políticas públicas para a saúde da mulher, a gente precisa pensar também de que mulher que a gente está falando, né? Porque eu acho que a área é fundamental, né? É muito alto o índice de possibilidade de cuidado se a gente cuida logo no início, né? E a gente precisa pensar a prevenção, e aí então, bom, pensar rastreamento, a detecção precoce e a prevenção. E aí eu olhei no site da Prefeitura de São Paulo, consultei um pouquinho antes de entrar aqui, na parte da Secretaria de Saúde, da Saúde Integral à Mulher, coloca lá alguns aspectos para pensar a prevenção também. E aí, fundamentalmente, traz ali um dado de que 28%, se você diminui 28% o risco de ter o câncer, se adota estilos de vida saudáveis. Sim. E aí acho que isso é um ponto para a gente conversar, Raí, do ponto de vista das políticas públicas, porque quando a gente fala ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, de que mulher que a gente está falando que pode ter isso? A gente não está falando da mulher que sai de cidade e tira dentes às 5 da manhã para chegar no seu trabalho às 8 da manhã, na Zona Oeste, que seja, que vai pegar três condições, que vai enfrentar um monte... E quando a gente fala pegar três condições na cidade de São Paulo, é trânsito, poluição, estresse, assédio. O quanto é estressante essas três horas? Então, a pessoa em si, nesse deslocamento, já se estressou. Ela vai sair de casa e voltar para casa em horários incompatíveis com os horários da unidade básica de saúde do território dela. Que horas que ela vai ser atendida? Que horas que ela vai passar por uma consulta? Se é uma diarista, quem que é o patrão, a patroa que vai liberar a diarista e pagar a diária para que ela vá à sua consulta? Porque aí, estão falando da diarista, a gente está falando de alguém que está com emprego informal ou algum emprego precarizado. Então, a gente falar em saúde nessa perspectiva susiana, nessa perspectiva do SUS, da Constituição, é trazer para dentro o tempo inteiro o enfrentamento disso tudo. É a gente poder pensar as políticas de forma integrada. Então, saúde se conquista também com moradia digna, com trabalho digno, com saneamento básico, com o enfrentamento do machismo, do racismo, das desigualdades todas. Então, acho que, de partida, acho que a gente tem que pensar essas questões todas. Fico pensando aqui que os fatores que a gente tem hoje, toda essa desigualdade, tudo converge para que esses 28% não aconteçam. porque exatamente que mulher é essa? Porque esses 28% de câncer de mama que podem ser evitados, eles estão falando dos principais fatores de risco, que é o uso de álcool, o sobrepeso, a mulher que não faz nenhuma atividade física e que tem uma alimentação pautada em gordura animal. e eu acho que eu acrescentaria hoje ainda com essa política enlouquecedora que a gente está vivendo, esse desgoverno, esse monte de agrotóxicos que a gente consome, que está todo mundo consumindo, que antes da liberação já tinha uma estatística que a gente, como que um ser humano normal aqui no Brasil consome no final do ano 20 quilos de veneno. Agora, imagina com essa liberação toda que houve, insana. Então, como uma mulher, que fica três horas numa condição para ir, para voltar, consegue entrar nesses 28% que está na mão dela de evitar? É realmente um pensamento é fácil dizer, não beba, faça exercício, coma bem, se movimente, mas quando não se tem o básico não é que é fácil, é impossível dizer. Exatamente. E essas reflexões de vocês, da Ana, tua e a Ara, me até me fez antecipar, eu ia perguntar uma coisa, mas vou perguntar uma outra. E fazer só um comentário acrescentando, quando a gente fala, a gente, o universo de mulheres que ficam para trás, é incrível, parece que a gente vai dividir na miséria, quem tem uma UBS que ainda seja mal equipada, mas que em três meses, seis meses consegue fazer mamografia, parece que está num paraíso, porque a gente fica pensando. E as mulheres da periferia, e as mulheres encarteradas, e as moradoras de rua, e as mulheres indígenas, a gente está deixando muita gente para trás, quando a Ana fala dessas peculiaridades, de que mulher a gente está falando? como é a política que se tem para essas mulheres? Com as suas especificidades. Então, aí, eu venho lembrar vocês aqui, quem está assistindo a gente, eu não sei se tem alguém assistindo a gente, mas se estiverem, estão perdendo. Ah, tem sim, gente. A Cris do Samba, a Fernanda Tegui, a Deide Corteuro, Ibs Maceió, que legal, João Roberto. Bom, que bom, estão aqui. a gente precisa falar da importância de como a estrutura do poder público, ela é pensada para ela começar também, de alguma maneira, a trazer prestígio para essas áreas, a centralizar, trazer o debate para o público. Quando o governo, quando o Lula venceu as eleições, em 2003, teve, foi criado o Ministério de Políticas para Mulheres. Então, esse ministério, essa estrutura pública de Políticas para Mulheres, porque isso é contra-hegemônico, é lutar quando eu estou num sistema que não considera que as mulheres devam ter um ministério para pensar políticas para elas. Isso criou um certo boom em governos, um efeito cascata. Então, se começaram a criar secretarias de Políticas para Mulheres para Mulheres, em vários lugares, a Rosa Rio chegou aqui, em vários lugares, nos municípios, em estados, e aí, em São Paulo, em 2012, com a eleição do Fernando Haddad e a Nádia Campeão, que foi a nossa vice, que é do PCdoB, se criou aqui a Secretaria de Políticas para Mulheres e também a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Quando o Dória venceu as eleições na legislatura seguinte, ele extinguiu essas secretarias. Então, da mesma maneira como tem um efeito cascata, um efeito positivo, quando alguém extingue também, descontinua uma série de debates, de vitórias, de conquistas, pequenas conquistas, porque aí a gente está, a gente não está ainda nem entrando na política detalhada, a gente está tentando criar um órgão que vai debater isso. Então, eu queria, dentro da minha plataforma de ideias para a cidade de São Paulo, isso já é certo, vamos reivindicar e mobilizar pela retomada da Secretaria de Políticas para Mulheres e Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. E aí, eu queria saber um pouco de vocês sobre a importância dessa estrutura de poder também, porque são diálogos que fortalecem, fortalecem o SUS também, e a Secretaria de Política para Mulheres, ela dialoga com todas as secretarias, com geração de renda, emprego, saúde, esporte, lazer, cultura. Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre essa estrutura do poder público, sabe? Quer ir primeiro, Yara? Pode falar, Ana. Que eu vou até continuar um pouco do que eu estava dizendo, porque acho que quando a gente pensa em políticas específicas para as mulheres, acho que também tem uma questão que é importante que a gente poder ouvir as mulheres, porque eu acho que não somos minoria, porque às vezes temos que fazer as políticas para as minorias, não é isso, é para a gente poder olhar para as populações, para os grupos, que são os grupos que mais sofrem desigualdades, que mais sofrem os efeitos dos sistemas de opressão, desse sistema capitalista, colonial, machista, heteronormativo, enfim, racista. Então, eu acho que quando a gente vai pensando nas especificidades das mulheres, eu acho que tem uma coisa que acho que é importante, que é a articulação das políticas, eu estava dizendo, saúde se faz com saneamento, com habitação, com transporte, então a gente precisa pensar de que forma a gente integra essas políticas, porque eu acho que quando se desmonta a secretaria, não é só também a descontinuidade, é uma deslegitimação, é dizer que isso não é uma pauta importante, que isso é uma bobagem, é reafirmar a importância e poder olhar para essas políticas na perspectiva desses grupos que têm sido os grupos que têm tido mais dificuldade de acesso aos direitos, porque as políticas universais, e aí pensando, por exemplo, na saúde, ela é uma política universal, e como eu disse, para ela ser universal, ela tem que enfrentar as iniquidades, quando a gente diz todos têm acesso, a gente precisa olhar mais o que está impedindo que todos tenham acesso, não está todo mundo partindo do mesmo lugar na corrida para o acesso àquilo que está sendo afetado, então é isso, a gente tem a UBS, por exemplo, mas assim, todo mundo consegue acessar o sistema, todo mundo consegue acessar os direitos básicos de moradia, de trabalho, não, o que é que está dificultando que algumas pessoas não tenham acesso a direitos fundamentais, porque acabam ficando invisibilizados pelas políticas universais, então acho que tem esse papel fundamental que é de poder mostrar por dentro aí das políticas onde é que estão os pontos-chave que precisam ser enfrentados para a gente equalizar aí essas disparidades no acesso às diversas políticas, né, então dei o exemplo da saúde, mas a todas as outras, né. É curioso, né, essa fala das minorias que eles tentam tanto impregnar na gente, né, nas pessoas, porque a minoria de um Brasil que a maioria é negro, que a maioria são mulheres mães em periferia que são mães solo, que levam lares nas costas, né, e aí eu queria só dar um passo além disso, porque fora a mulher não conseguir nem chegar, o que acontece hoje já tem um desmonte de um descaso com essa importância, né, e eu tô aqui focando no câncer de mama mesmo, quando a mulher chega nos equipamentos públicos, na saúde pública, não tem um mamógrafo pra ela fazer exame, é muito descaso com essa população que eles chamam de minoria, é muito o que você disse, Ana, de não ser importante essa pauta, porque uma mulher chegar com um caroço na mama, numa unidade de saúde, um mamógrafo estar embalado, ou estar pronto pro uso, até me arrepia, e não ter um técnico pra fazer o exame. Então, veja, o Ministério da Saúde preconiza que um mamógrafo atende uma população de 240 mil pessoas, no Brasil, a gente precisaria para 200 mil habitantes, 200 milhões de habitantes, 880 mamógrafos, a gente tem 5 mil mamógrafos, e a gente faz 20% de rastreamento, a gente tem, de 50 municípios que a gente tem, 5 mil municípios que a gente tem com até 50 mil habitantes, a gente tem metade sem mamógrafos. A gente tem 11 estados, 11%, 15% de mamógrafos parados em 11 estados da capital. Assim, mesmo que a mulher consiga chegar no dia que ela pega a folga lá, no dia que ela consegue pedir pra patrô pra ela sair de casa, essa mulher que vem lá, ela chega lá e tá quebrado. Ou ela tá no meio de uma químia, de uma rádio, tá quebrado. Então, é muito cruel, né? Essa minoria que não é a minoria tá desassistida. Exatamente. E eu acho que a gente precisa sempre bater na tecla, gente, de que tem um contexto político que vem do governo central, governo de Jair Bolsonaro, que piora tudo, agrava completamente. então a gente vive uma onda, uma onda de moralismo, né? E o quanto isso dificulta também o próprio entendimento das mulheres, o quanto isso atrapalha a campanha, o quanto isso atrapalha o debate da política pública. A gente vai tá meio já tá caminhando pro final, uma pena, gente, mas eu queria que vocês pudessem comentar um pouco isso. O moralismo, né, o moralismo pregado pelo atual governo, fortalecido pelo governo de Jair Bolsonaro, o quanto isso atrapalha, né, a política pública em saúde das mulheres, especialmente, atrapalha em vários segmentos, mas como a gente tá falando de saúde das mulheres, porque o corpo das mulheres é esse corpo que parece que todo mundo quer mandar no corpo das mulheres, né? E a mulher, ela já tem toda a sua questão. Eu imagino, toda vez que eu, e eu vou fazer um depoimento aqui, toda vez que eu vejo que eu vou fazer o exame, que eu vou receber o resultado, eu fico morrendo de medo, não só também por medo de morrer, por medo de sofrer, mas também por medo de ficar feia, sabe? Isso é muito, me fiquei até emocionada, mas quantas mulheres, né, não pensam isso? Quantas mulheres que não tem até o receio de, ah, ver o que tá com o caroço, eu não vou, porque vai tirar, vou perder o marido, vou ficar sozinha. Então, queria que a gente pudesse fazer essa, esse comentário sobre isso, esse lado também, né, que é muito forte e devastador pra mulher. E aí a gente faz as nossas considerações finais pra gente terminar bem pra cima essa nossa live bem poderosa. Tá bom? Vai lá, Yara. É, eu vou fazer porque eu vou precisar sair que eu tenho paciente às 16. Tem uma falta de acolhimento mesmo, né, uma falta de acolhimento do sistema público, tem um corpo médico, um corpo clínico também esgotado no sistema público, a gente viu isso na Covid, né, o esgotamento desses profissionais que não é diferente no dia a dia. É, e, 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 parece que ela ainda é um pouco deixada de lado, né, tem uma praticidade que beira uma frieza quando se fala de uma mutilação, né, porque o que, o que pra mulher é uma mutilação da sua sexualidade, do seu estar no mundo com o seu peito, é, pra uns é, praticamente, uma coisa, uma questão de ordem prática, né, vamos tirar isso aqui e acabou o problema. aí, na verdade, pra essa mulher tá começando uma nova vida, tá começando um novo relacionamento com o parceiro, com quem for, e, antes de tudo, com ela mesma, com o seu corpo, com a vergonha de se expor, de colocar um decote, de colocar um biquíni, de falar, então, ainda, ainda falta, falta muito acolhimento nesse sentido, né, eu me lembro uma vez que eu fiz um exame de mamografia de uma moça muito jovem, assim, tinha uns 30 e poucos anos e ela tava com um tumor de mama. E a família entrou em pânico, eu era técnica de radiologia, e ela saiu em pânico, ninguém soube acolher aquela mulher, e ela saiu de onde eu trabalhava e foi pra uma padaria. Eu soube que ela estava na padaria. Eu ouvi ela se trocando, ela foi pra padaria, eu saí do meu plantão, no meio do plantão, e eu fui até essa padaria de uniforme de onde eu trabalhava, sentei na mesa com essa mulher que tava tomando um café. Ela levou um susto quando me viu. E aí eu falei pra ela, olha, eu só vim te falar que você não vai morrer. Que eu sou de uma família que as mulheres estão com câncer de mama há anos, tá todo mundo bem. E tem cura, existe cura além do que você ouviu hoje. E aí passaram-se meses, essa mulher operou, e um belo dia eu recebo uma cesta de pão, chocolate, uma carta lindíssima que me emociona muito até hoje. Porque, assim, é uma palavra, sabe? É um acolhimento, é uma palavra de afeto, e tá difícil hoje em dia, né? E aí, acho que tem uma questão que você traz também desse nosso governo atual, que é esse desgoverno, onde entra essa questão moral, que começam a ver um corpo de novo proibido, parece que a gente tá voltando lá pra tudo que foi construído, né? Tem um desmonte, e a gente tem um governo racista, a gente tem um governo fascista, misógino, onde parece que as coisas começam a ser permitidas, onde a violência, ela tá sendo quase que legalizada, né? Então, são muitas coisas juntas, né? Mas, é um momento que a gente, sempre, às vezes eu penso que a gente tá vivendo isso, eu acho que eu vou acordar de um pesadelo. Tenho a mesma sensação, sempre, de quando eu vi que o Bolsonaro tinha sido eleito. Parece que eu vou acordar de um pesadelo, mas não, estamos no meio dele, né? Mas, caminhemos, não desistiremos. Isso mesmo, Yara. Aninha. Eu acho que, quando a gente fala de políticas públicas, é importante a gente pensar que tem duas dimensões. Tem uma que é essa dimensão da elaboração, de quem tá no executivo, legislativo, né? E tem uma coisa. Prazer. Eu vou precisar sair, eu tenho paciente às 16. Uma homenagem. Muito obrigada. Obrigada, eu. Um beijo, viu? É, obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Raia. Obrigada. Então, acho que tem uma dimensão que é macro da política, mas sem essa dimensão micro que a Yara tava falando, que eu acho que é fundamental a gente também pensar, né? Porque a saúde a gente produz no encontro entre duas pessoas, um profissional e o usuário que busca, né? Então, como que os profissionais também estão abertos pra esse acolhimento, pra pensar esse cuidado, pra gente ouvir, de fato, quais são as necessidades das pessoas que chegam pedindo cuidado em saúde, né? De fato, o que a gente tá ouvindo do que as pessoas estão trazendo, né? Então, acho que a Yara trouxe bastante essa questão do câncer da mão, mas pra trazer outros exemplos, às vezes a mulher chega com uma questão respiratória e ela já vai ser prescrita com, enfim, aquele pacote básico, né? De com problemas respiratórios. Até esqueci, tenho três remédios básicos, né? Anti-inflamatório, etc e tal, né? Corticórdia, nasal. Mas, às vezes, o que acontece? Ela mora num quarto que não tem janela e que tá mofado. Então, se a gente não olha pra qual que é as condições de vida, não adianta a gente ficar dando remédio prescrevendo, se a gente não conhece, de fato, quais são as possibilidades materiais e de reprodução social da pessoa, né? Se há uma mulher que chega no consultório de ginecologista e aí ela pergunta você tem uma vida sexual ativa? Ela responde sim. Ela fala, então vou te passar um anticoncepcional. Mas ela não tem que dizer se a mulher faz sexo contra as mulheres, né? Porque a gente não para pra ouvir, de fato, o que que é. Porque a gente já vai trabalhando os nossos valores, os nossos moralismos, né? Esses moralismos que atravessam as questões da violência obstétrica, da violência sexual, quanto as mulheres são pouco acolhidas quando elas sofrem violência ainda na rede, né? Porque são culpabilizadas pela violência que sofreram, né? O quanto a questão da saúde da mulher ainda é muito associada à saúde materno-infantil. Então, essa mulher só é vista como mãe e não é vista como mulher que tem direitos sexuais, reprodutivos. Então, acho que a gente tem muito a construir, mas acho que tem uma potência grande nesse trabalho, justamente porque se dá no encontro de duas pessoas que podem ali em ato produzir saúde, produzir acolhimento, produzir vínculo. Acho que é isso. Então, Ana, querida, bom, eu quero te agradecer muito e dizer aqui, olha, mostrar que eu vim com o meu Muractan aqui hoje. Para quem está assistindo a gente que não sabe, né? Eu vim de propósito com ele porque ele é um amuleto de uma tribo de mulheres que são as Icamiabas, né? São mulheres amazonas e mulheres guerreiras, né? Que elas tinham muita força física, eles tinham um poder político muito forte nas suas mãos, né? E elas escolhiam os seus parceiros, elas organizavam as suas vidas, né? De maneira muito autônoma. Então, eu quero dizer que hoje aqui que a gente fique com essa imagem das Icamiabas, dessas mulheres poderosas que estiveram aqui, Yara, Ana Marques, amigas do samba, e dizer que uma forma da gente dizer não ao estado de opressão, a domesticação das mulheres que querem nos impor essa quantidade de candidaturas de mulheres. Então, aqui, a minha candidatura é uma candidatura que eu ofereço, né? Como essa contra-revolução, essa contra-hegemonia, né? Para usar uma frase muito usada aí, anterior, por um certo candidato, vamos mudar o que está aí, né? Então, aqui, ó, com amigas do samba, eu trouxe a canequinha que elas me deram, Ana. Sete anos, né? E elas colocaram aqui, ó, a minha foto. Só as mulheres, com muita doçura, né? Muito carinho. Então, quero te agradecer e agradecer a todo mundo que está aqui, todas as nossas amigas, muitas amigas, Ana, ó. A Rosa Rio, a Cecília Mani, a Ana Maria, a Paula Seger, ele entrou aqui, né? A Fernanda Lanzas, a Cris do Samba, a Deise Cordeiro, muito legal. E o Seu José? Estava aqui o Fê, o Seu José, o Ibs Maceió, então, a Liege, a Liege Pereira. Então, assim, a nossa bandeira, o nosso compromisso é o compromisso com os direitos, é o nosso compromisso com a saúde pública, é o nosso compromisso com o direito à qualidade de vida e a gente acredita que pela administração pública, pela gestão pública, a gente consegue atingir em larga escala a população. Por isso que a gente está aqui disputando, disputando politicamente com forças que são muito poderosas. Mas nós temos ideal, nós temos compromisso e a gente vai para cima, porque ninguém vai morrer hoje, não. A gente vai ficar vivo para sempre nessa batalha aí. Porque são mil mulheres, são muitas mulheres, né? A gente está vivo em tantas gerações. Ana? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Estamos juntas. Oi? Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Muito obrigada, gente. Beijo, Ana. Tchau, 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 tchau Obrigado.